Olá galera pessoal com o canal Dicas e Pescas, trazendo mais novidades para vocês sobre os camarões da Mineiro Fishing, camarão astro, confera aí Bom galera, o camarão soft da Mineiro Fishing, o camarão astro, já vem fazendo um grande sucesso já temos aqui na Baixada Santista todinha, Rio de Janeiro, entre outras cidades e agora, como vocês podem ver aqui na minha mesa, estou mostrando aqui para vocês o camarão aço ganhou mais uma evolução, transformou-se mais um pouquinho dá uma olhada aqui, agora os camarões aço você vai encontrar ele em blister esse tamanho aqui é o 7 centímetros, já tradicional, temos de 6 centímetros, 7, 8, 9 centímetros até 10 centímetros, e também o tamanho 12, mas por enquanto nós estamos só com o camarão 6 a 9 centímetros cores variadas, esse aqui é um laranja, temos também o coca-cola, molho rosa dá para notar, e o verde fluorescente, são os que eu mais gosto de usar aqui para o mangue e também para a costeira, onde eles se destacam mais o camarão aço também ele vem com alguns dizeres, como o prático de peste e solte e comprovado que ele não derrete ao sol ele tem também instruções como o modo de usar, como trabalhar o camarão que a gente vem colocando em vídeos aqui, o uso correto do camarão artificial e também o escamento certinho, tá bom? Camarão da Mineiro Aço Mineiro Fiche é a novidade, tá aqui ó se não pegou na câmera 1, vai pegar aqui na câmera 2 os modelinhos aqui, agora com blister ok? aí você pode tirar o blister abre o blister aqui e coloca o camarão de volta caso você queira guardar pra você lojista que é vendedor aí de artigos de pesca nós temos também aqui ó quando você adquire os camarões aço softbait você vai receber esse banner aqui ó hehehe eu vou pendurar aqui, esse aqui é o meu eu vou pendurar aqui pra depois vocês verem é um banner aqui que vai ter na sua loja onde vai indicar aqui tem camarão aço softbait da Mineiro Fiche também estará confeccionando aí o seu giri heads deixa eu pegar aqui alguns modelos ele já estará fazendo de 1 1 barra 0 a 4 barra 0 nos pesos de 5 a 15 gramas tá ok? aqui ó não sei se dá pra pegar legal tá, esse aqui é 1 barra 0 e esse outro aqui é o 3 barra 0 tem os outros modelos né eu peguei esses aqui só pra mostrar pra vocês tá peso entre 5 e 15 gramas galera então fica aí dadas as dicas então bora pescar com camarão astro softbait galera bora não se esqueça de se inscrever no canal curtir a nossa página no facebook tá galera dá um like aí pra ajudar o canal e também ativa a sinetinha você ativando a sinetinha todos os nossos vídeos as novidades estarão indo diretamente pro seu e-mail e você pode nos acompanhar pelo esse Brasil afora um grande abraço galera tchau tchau e aí